A alpinista japonesa Junko Tabe entrou para a história no dia 16 de maio, de 1975, como a primeira mulher a atingir o cume da montanha. Mais alta do mundo, o Monte Everest, no Nepal, com 8.848 metros de altura. Em 1992, Tabe também se tornou a primeira mulher a escalar todos os sete cumes, aos 53 anos de idade. A expedição para subir o Monte Everest contou com 15 mulheres e nove guias Sherpas e a preparação teve início no começo de 1975. Enquanto buscava recursos para ajudar a bancar a expedição, Tabe escutava de muitas pessoas que ela deveria estar em casa cuidando dos filhos, em vez de escalando montanhas. Além de Tabe, que tinha dois filhos, apenas outra alpinista do grupo era mãe. As demais eram trabalhadoras, como professoras e profissionais da área da computação. No começo de maio, o grupo estava num acampamento a 6.300 metros de altitude quando aconteceu uma avalanche, que cobriu as barracas. Tabe perdeu a consciência por aproximadamente seis minutos, mas foi resgatada por um guia Sherpa. Sem desistir, 12 dias depois, ela liderou o grupo de mulheres e foi a primeira a chegar ao cume do Everest. Até seus últimos anos, Tabe esteve envolvida com a causa do montanhismo e do meio ambiente. Ela foi diretora da ONG Global Himalaya Adventure Trust, no Japão, que trabalha pela preservação das montanhas. Ela morreu no dia 20 de outubro de 2016, aos 77 anos, no Japão.